Um grave acidente terminou em morte na região metropolitana de Curitiba. Esse acidente aconteceu na rodovia do Xisto, se não me falha a memória, que é a BR-476. Ele morreu depois de bater o carro contra uma placa e uma árvore. O homem tem apenas 34 anos. Tinha, lamentavelmente, né, que tem que usar o verbo ter no passado, tinha 34 anos de idade, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Foi bem no limite de contenda e araucária. A gente sabe que a 476 é uma rodovia extremamente movimentada em alguns trechos. Ela não oferece a qualidade necessária para os motoristas. Os dois filhos do motorista sofreram alguns ferimentos leves e foram encaminhados ao Hospital do Rocio, em Campo Largo, também na região metropolitana. De acordo com a polícia, o motorista perdeu a direção e bateu de frente com uma árvore. E você está vendo agora essa imagem. Ele morreu na hora, tá? O que dizem as testemunhas, os adolescentes que estavam no carro, que eles estavam voltando da casa da mãe desse homem de 34 anos de idade, que tinha um carro, muito provavelmente um caminhão parado no meio da pista, que esse homem foi desviar para a direita, perdeu o controle do veículo, lamentavelmente acabou acontecendo o capotamento, o acidente, e ele veio a morrer ainda no local. Os dois filhos assistiram a tudo isso acontecer de forma desesperada. E aí Obrigado.